E agora a gente vai dar continuidade nesse mesmo tema. Me diz uma coisa, você sabe o impacto do social commerce nas operações de e-commerce? Será a discussão do próximo quadro e eu convido para o palco do Digitalks o Bruno Berezaga, Partner Manager Brasil da Shopify e o nosso grande parceiro, Diego Puerta, COO da CRP Mango. Sejam muito bem-vindos ao Digitalks Executive. Tudo bem com vocês? Bom dia, Isabela. Tudo bem? Bom dia, Bruno. Bom dia, Diego. O palco é de vocês. Uma honra ter vocês aqui conosco. A gente se vê já, já. Tá bom? Bom dia. Obrigado, Isabela. É sempre um prazer estar aqui. O Digitalks, eu não canso de repetir. Que está sempre de parabéns pelos eventos com conteúdo de muita qualidade. Esse papo que antecedeu a nossa conversa aqui realmente deixou muitas reflexões, né, Bruno? Então, obrigado por quem está acompanhando a gente aqui no evento. A gente vai falar um pouco sobre social commerce. É um assunto que está na mente de todo mundo que tem alguma relação com o mundo do e-commerce. Todas as redes sociais, elas estão se movimentando de alguma forma para estarem mais presentes ou para entregarem uma solução cada vez mais completa para uma experiência de compra. Eu acho que a dúvida, a pergunta que fica na mente de todo mundo é sempre em que momento a rede social vai conseguir entregar a experiência de compra inteira sem tirar o usuário lá de dentro, né? E o quanto isso vai mudar a regra do jogo? É engraçado que eu fiz um painel no Digitalks também no começo do ano falando sobre tendências e esse era um assunto, se isso ia acontecer, não ia, o quanto que isso ia mudar. E a gente falou sobre uma série de coisas que tem muito a ver com o que nós vamos conversar aqui hoje. Então, tenho comigo o Bruno da Shopify, cara que está há tantos anos no mercado. Bruno, eu te convido até a falar um pouco mais sobre a sua experiência no e-commerce, que não é pequena. Só cuidado para não gastar os 30 minutos falando dela, porque realmente tem bastante. E para a gente começar esse papo que vai ser enriquecedor. Obrigado pela presença, Bruno. Que é isso, cara. Eu que agradeço pelo convite a você, o Digitalks. Eu prometo ser muito breve, só comentando que, de fato, a vida me trouxe para esse nosso mercado de e-commerce, digital, há 17 anos atrás. Eu já tive o privilégio de aprender muito sendo logista de e-commerce, então passei quatro anos como logista e estou há muitos anos trabalhando do lado de cá, de fornecedor de serviços também. Hoje eu cuido de parcerias da Shopify no Brasil. Para quem não conhece Shopify, Shopify é uma plataforma de e-commerce. É uma plataforma de comércio. Inclusive, a gente vai falar sobre esse tema mais para frente, porque eu acho que o papel das antigas plataformas de e-commerce tem mudado muito ao longo do tempo. Enfim, é uma plataforma canadense que atende mais de 2 milhões de clientes no mundo inteiro, está presente no Brasil, com o time no Brasil. E eu estou muito honrado de estar aqui hoje, dividindo um pouco com vocês. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente começar o assunto, Diego. E aí você me avisa só se estiver vendo, porque daí vai ficar na minha tela aqui. Maravilha. Já vamos trazer para a tela para começar, porque eu acho importante a gente contextualizar o porquê que é tão impactante, porquê que é tão relevante acompanhar o movimento das redes sociais em direção à experiência de compra. Perfeito. Só me confirma se está... Está na tela. Ótimo. Estamos vendo a apresentação bem aqui. Então, contextualizando, como eu falei, o brasileiro passa, em média, duas horas e meia por dia na rede social, em alguma rede social. É engraçado, se você vir... Tem aquele relatório completo do We Are Social, acho que a maioria das pessoas já ouviu falar. Quem não souber, pode falar com a gente aqui, que eu mando o link do relatório completo. Aliás, vou aproveitar para fazer um parênteses aqui. E eu acho que é um papo muito relevante, que está muito no dia a dia de quem está no mundo do e-commerce. E se a galera que estiver assistindo quiser mandar perguntas aí no chat, fica à vontade, por favor. A gente reserva um tempo no final para bater esse papo, que é muito legal essa troca com o público. Então, nós estamos super à disposição para responder perguntas e para trocar opiniões aqui, tá? Então, quando a gente vê o relatório do We Are Social, dos países monitorados, o Brasil está sempre no top 3 de tempo gasto em rede social, o tempo gasto na internet. Então, o brasileiro é muito social, né? Ele é muito social media. Ele está sempre no topo do mundo ali quando o assunto é tempo gasto. É um tempo médio agora de 2021. E o tempo de internet é isso, mais ou menos 7 horas diárias, o que já é um crescimento em relação ao ano passado. 7 horas diárias conectadas na internet é praticamente dizer que você está 100% do tempo conectado na internet enquanto você está acordado, né? E um terço do tempo diretamente nas redes sociais, né? Se a gente for pensar nessas 2 horas e meia. Das 7 horas, 2 e meia nas redes sociais. É incrível, né? E aí tem uma pesquisa que mostrou que a rede social como origem para uma compra no e-commerce saltou de 22% para 34% em 2020, o ano que muita coisa mudou por conta da pandemia. Então, de 22% para 34% é um salto muito significativo, né? O que significa claramente que quem não estava pronto para levar tráfego da rede social para o e-commerce perdeu uma onda aí que foi muito forte. Desse tráfego, o Instagram representa 87% das vendas, né? O Instagram realmente participa disso com muita força. E aí tem, ainda, vem dessa pesquisa o dado que 57% dos empreendedores utilizam o Instagram Shopping. Então, mesmo se a gente pensar que 34% das vendas gerais do e-commerce eram da rede social e o Instagram é quase 90%, você tem 50%, pouco mais da metade dos lojistas usando o Instagram Shopping é pouco, né? Esse número tinha que estar muito lá em cima. Então, mostra o caminho que a gente tem para percorrer ainda, né? Se você me permite, Diego, até um comentário sobre esses números aqui, cara. Quando a gente pensa em uso, por exemplo, de um Instagram num momento de pandemia como o que a gente viveu, especialmente o começo dela, onde todos os negócios praticamente fecharam na rua, é até curioso que, talvez a pesquisa, eu não sei se ela pegou todos os detalhes, mas as pessoas não tiveram opção. Elas tinham que, de alguma forma, tentar vender os seus produtos e serviços, né? Então, um grande caminho sempre foi às redes sociais e o Instagram para uma série de verticais de negócios diferentes era o caminho ideal, né? Mesmo que não tivesse um e-commerce por trás, a pessoa ia lá, postava alguma coisa. Então, eu canso de ver pessoas começando os seus negócios mesmo sem uma plataforma, mesmo sem nada, começando pelo Instagram e vendendo no direct ali, né, cara? Fazendo transferência bancária, enfim. Acho que até esse número deveria ser maior, como você mesmo falou, né? Deveria ser maior, sem dúvida nenhuma. Aí, falando um pouquinho sobre divulgação das redes sociais, né? 96% das pessoas que foram entrevistadas são lojistas, né? Usam o Instagram para divulgar a marca e o Facebook está em 80%. O WhatsApp já representa 71%, que também é bastante relevante, mas o que é legal destacar o TikTok aparecendo pela primeira vez está só com 15% ali de uso entre os lojistas virtuais. Mas o TikTok é uma febre, né? O TikTok, ele já faz parte do dia a dia das pessoas, principalmente em alguns mercados segmentados, para alguns públicos, né? O TikTok, ele é muito forte, está muito presente e a gente vai ver aqui uma ideia de social commerce com o TikTok mais para frente. Estou dando um spoiler aqui, Bruno, mas é bem legal e justifica-se, né? Porque realmente já está aparecendo aí nas pesquisas pela primeira vez, é um ponto para ser observado, né? Sem dúvida. Então, vamos lá. Esses números foram para contextualizar, para mostrar o quanto que a rede social é relevante para o mundo do e-commerce, né? Ela nunca vai poder estar de fora e é sempre essa expectativa de como que a rede social vai participar desse mundo de compras online ao longo do tempo, porque eles claramente estão se movimentando nessa direção. Agora, a gente sempre fala disso sobre como tendência, a gente sempre fala sobre isso como tendência, né, Bruno? Mas, na realidade, isso é um assunto que já vem de algum tempo, né? Sem dúvida. Esse é um assunto, e aqui eu acho que é importante a gente já começa a entrar em conteúdo mesmo. Eu gosto muito da palavra que você usou, que é contexto. Eu acredito que nada na vida acontece por acaso, né? A gente não tem a nossa realidade social, econômica, não vem do nada. Ela vem de todo um histórico como o país, de como a gente se construiu, né? E quando a gente fala de social commerce, a gente não está falando de uma coisa isolada, não é um fenômeno, e nem começou agora. A primeira coisa que eu acho que é muito importante é a gente fazer um back to basics, né, Diego? e falar para as pessoas que, em primeiro lugar, todas as atividades relacionadas a marketing mudaram radicalmente nos últimos anos e vão continuar se transformando. Mas a base do que a gente conhece como marketing e o que a gente conhecia como comércio estão lá. E o comércio sempre foi social. Então, a gente usa muito o termo social commerce para trazer para a nossa realidade atual das redes sociais e está tudo certo que tenha se colocado assim. Mas a gente não pode esquecer que a base sempre esteve lá. Então, sempre existiu review de produto, sempre existiu a indicação, o boca a boca, mas a gente hoje consegue explorar isso de outras maneiras. E esse próprio social commerce que a gente conhece hoje e que se ouve falar muito agora em 2020, 2021, só se fala disso, a gente que está no mercado online, isso aqui já se falava dentro da internet há muito tempo atrás. E eu tenho como provar isso. Como eu falei para vocês, eu fui lojista e em 2011, quando eu estava lançando a minha loja, que era uma loja de presentes e decoração, a gente, antes de ter a plataforma no ar, a nossa URL, a gente lançou uma lojinha no Facebook. É, uma loja no Facebook. Existia a possibilidade em tempos remotos de eu ter uma aplicação dentro do próprio Facebook. Existiam algumas empresas no Brasil que faziam isso, eu era cliente de uma chamada Like Store, o pessoal que até hoje está no mercado são amigos com outras empresas, um cara que é diretor comercial do Moip, por exemplo, e é engraçado como eu consigo mostrar isso para vocês porque tem coisas que ainda estão no ar. Por exemplo, isso aqui. vamos ver se sai direitinho o som. O novo jeito de vender produtos está ganhando mais adeptos no Brasil, é o social commerce ou comércio social em português. É uma loja virtual que a pessoa pode criar em sua página na rede social. O objetivo é vender para os amigos, amigos dos amigos, e quem tem mais contatos tem mais chance de fechar bons negócios. O estoque de pano de prato é real, mas a loja virtual. Esse grupo de publicitários conseguiu inovar transformando um produto antigo e sem charme em algo desejado e vendido num site de relacionamento. E se era para ser diferente, decidiram levar inovação até a entrega. Aqui em São Paulo, os panos de prato chegam de bicicleta. Bom, gente, o mais fácil é o boca a boca que hoje em dia não é boca a boca, né? É bate-papo na internet. Deixar tudo via internet. Esse é o mundo que a gente vive hoje. Então, isso é muito mais para trazer para vocês uma visão de que o próprio termo social commerce também não é de hoje, mas, obviamente, ele vem se transformando ao longo do tempo. E por que a gente está chegando aonde a gente chegou? É só dando ainda um pouco mais de contexto e trazendo uma linha do tempo para que vocês entendam o que estava acontecendo. nos primórdios da nossa internet comercial, assim que o Google foi criado e foi disseminado no mercado, realmente, as pessoas começaram realmente a passar de usar um KD aqui no Brasil, que era um grande catálogo para um buscador com mais inteligência por trás, que é o Google. O que foi acontecendo é que as pessoas começaram a utilizar o Google para tudo, inclusive para encontrar produtos e serviços, e isso acontece até hoje. Então, o que acontecia é que você encontrava lá, fazia uma busca, você encontrava um resultado X, provavelmente a URL principal de uma loja, você entrava nessa loja e ali você tinha uma nova jornada de compra, você tinha que encontrar, fazer os seus filtros, encontrar o produto que você queria e fechar a compra. Então, era uma jornada bem longa para você encontrar aquele produto que você precisava, mesmo usando termos do que a gente chama hoje de long tail. Então, muitas vezes você nem encontrava determinadas palavras-chave que hoje seriam muito mais fáceis de se encontrar pelo todo o trabalho de SEO que o mundo já tem feito. Mas, nos últimos 10 anos, essa realidade que a gente via no passado mudou absurdamente. Por quê? Porque o novo comportamento começou a deixar assustadas as próprias redes sociais e os próprios buscadores. As pessoas começaram a fazer suas buscas de produto, na sua grande maioria, fora desses lugares. Começaram a usar os grandes marketplaces para encontrar aquilo que eles queriam. Parece óbvio, mas não era óbvio no começo. Então, parte do tráfego e das campanhas que o Google fazia de ads no começo, começaram a ser diluídas parte por esses grandes marketplaces que são ainda a grande fonte de origem de busca de muita gente que procura alguma coisa. Tanto o mercado livre aqui no Brasil quanto a Amazon nos Estados Unidos e, sem dúvida, a Alibaba na China são as primeiras fontes de pesquisa hoje para quem quer fazer uma compra de algum produto qualquer. Só para complementar, trazendo um número de uma pesquisa feita pelo próprio Google que eu trouxe num webinar que eu fiz recentemente sobre mudança de comportamento na jornada de compra por conta da pandemia e tal. O Google fez uma pesquisa bastante completa em vários países. Você trouxe esse número de 45% de share lá da Amazon no mercado americano. Nessa pesquisa do Google que é global, o número é 57% das compras em média começam no mecanismo de busca, entende-se Google, mas 44% passa por ou mídia social ou sites marketplace. Então, a diferença já é muito pequena. São praticamente tão relevantes quanto o buscador. E, sem falar, é tão pequena porque o que a gente tem que lembrar é que hoje a barra de URL que antigamente nos antigos navegadores só me permitiam colocar a URL ali no navegador, hoje em dia você escreve qualquer coisa e você já cai no Google. Então, o que a gente nota é que ao longo do tempo as pessoas não ficaram satisfeitas com os resultados que tinham e começaram a criar uma cultura diferente de encontrar como sua primeira fonte de pesquisa, mesmo tendo tanta facilidade de jogar alguma coisa na barra do navegador, elas começaram a encontrar caminhos onde elas sabiam que elas iam encontrar aquilo que elas precisavam. Então, elas preferiam entrar numa Amazon da vida e fazer a sua busca lá dentro do que escrever de forma tão fácil aquilo que elas queriam na barra do buscador. Sabendo desse movimento, é legal trazer um dado aqui que foi feita uma pesquisa pela Alwin junto com a Social Miner e com a Opinion Box. Essa é uma pesquisa bem restente sobre social commerce e eles perguntaram numa pesquisa para uma série de entrevistados que faziam compras online por que essas pessoas pesquisavam nas redes sociais. E isso volta um pouco naquele começo onde o comportamento do consumidor não mudou ao longo do tempo. Então, as pessoas em primeiro lugar com as respostas isso aqui são percentuais um percentual não mata o outro ela era múltipla escolha as respostas mas as quatro primeiras respostas são para ter acesso a avaliação de outros clientes ou seja para ter uma validação de que aquilo realmente é bom tanto em termos de produto quanto em termos de empresa então confiar a confiança nas lojas para comparar preço e para ter certeza de que não se trata de um golpe e que a compra vai chegar então a maioria das pessoas precisa de uma validação social para que aquilo aconteça os próprios sites hoje tem uma série de ferramentas internas de review e aí isso ficou pequeno ao longo do tempo tanto é que a gente vê esse comportamento que nunca mudou das pessoas e o que as redes sociais começaram a fazer e isso aqui já começa a ficar muito recente antes de a gente entrar em tendências cara Google Shopping já tem alguns bons anos mas ele é um reflexo exatamente disso que a gente está falando é tentar encurtar o caminho daquelas pessoas que estavam fazendo uma busca e não estavam encontrando o que queriam e precisavam ter uma jornada muito mais longa para eu jogar diretamente essas pessoas dentro daquele resultado que eu quero encontrar então isso é bom para o Google é bom para o usuário é bom para todo mundo é bom para as lojas que estão ali expondo e mais recentemente a gente conhece a nossa famosa sacolinha do Instagram como é famosamente chamada que também é um movimento similar por parte do Facebook que faz com que se encurte para quem não lembra o Instagram não tinha link nenhum para nada e há pouco tempo atrás acho que há dois três anos atrás mais ou menos dois anos eu acho se criou o recurso da possibilidade de fazer o Instagram shopping que nada mais é do que o link para um determinado produto que eu tenho em outro lugar mas isso ainda é um processo em movimento e isso não é o final da corrida que a gente está vendo o que as redes sociais ainda se deram conta é que as pessoas ainda isso aqui é uma pesquisa de Brasil de novo a respeito da mesma pesquisa que eu já mencionei e que as pessoas que compram normalmente online elas têm preferência de comprar ainda dentro da loja ou do aplicativo da loja depois várias das pessoas que compram online preferem ir nas lojas físicas aquelas que têm preferência de realmente fazer uma pesquisa online e ir na loja física olha como está baixo esse número daqueles respondentes todos são compradores online mas não sei se isso é um reflexo da própria pandemia ou simplesmente é a comodidade de você conseguir fazer hoje compras online eu era um cara que até sei lá três anos atrás nunca tinha comprado nada de moda na minha vida pessoal online porque normalmente a experiência de moda é putz não vestiu direito preciso trocar e hoje existem tantas ferramentas que me possibilitam ter uma experiência melhor de troca e devolução de coleta na minha casa que com todo o cenário que a gente se colocou eu realmente hoje faço praticamente todas as minhas compras totalmente online a minha mãe eu não sei como é na tua realidade aí Diego se teve alguma transformação que todo mundo teve mas minha mãe uma senhora de 70 anos começou a fazer compra de supermercado online grocery foi a última a última vertical de negócio que a gente viu entrando no Brasil e as pessoas comprando e está crescendo muito o supermercado online através de aplicativos e sites de supermercados então me espanta o número de que as pessoas realmente por último querem querem ainda penúltimo na verdade e até as lojas físicas aquelas que já compram online e um percentual muito pequeno ainda fala que gostaria de fazer compras ou que prefere fazer compras nas redes sociais e eu acho que existe uma explicação lógica para isso a gente ainda não quando a gente não conhece quando a gente ainda não vivencia algo na pele quando a gente ainda não teve a real experiência a gente nunca vai falar que é a nossa preferência mas vamos ser um pouco lógico aqui e lembrar que no digital a gente sempre está buscando um clique a menos a gente sempre está procurando uma experiência mais rápida né e é justamente isso que as redes sociais têm buscado fazer hoje elas têm tentado encontrar o caminho para encurtar ao máximo o processo da descoberta de um produto que eu estou tentando descobrir e que eu estou precisando e tenho uma dor a jornada final de finalização de uma compra e entrega desse produto na sua casa para terminar esse ciclo inicial de um relacionamento com uma marca só que hoje as pessoas ainda não compram efetivamente nas redes sociais ou ainda estão começando a fazer isso e aí vem a pandemia e traz grandes novidades como por exemplo Facebook Shops para quem não sabe ainda não viu não conhece foi lançado em abril do ano passado no começo da pandemia o Marcos Zuckerberg chegou para a galera e falou galera é o seguinte a gente está lançando uma loja virtual dentro do Facebook dentro do Instagram onde você consegue de fato colocar teu catálogo lá e também finalizar uma compra aqui dentro e isso transforma de fato o jogo a gente começa a ver comportamentos mudando especialmente nos mercados mais maduros aonde as pessoas começam também a comprar através desses lugares e a primeira reação de quem trabalha com e-commerce é primeiro quem já trabalha com e-commerce e que sabe da sua realidade é putz é mais um canal para eu cuidar o público em geral muitas vezes acha que isso vai acabar com a loja virtual e na verdade a gente entende de que toda nova tecnologia que vai surgindo ela é agregadora ela vai ajudar em toda a estratégia comercial que existe por trás de uma marca então isso é tão claro para as próprias empresas de tecnologia que o nosso amigo Marquito está precisando tomar um sol aqui como vocês podem ver para os íntimos né Marquito Exato Marquito para os íntimos exatamente sabendo que por si só uma ferramenta mesmo poderosíssima de venda através do Facebook e do Instagram ele sabe que os negócios em geral especialmente os pequenos negócios todos os negócios não vão ter só o Facebook ou o Instagram ou não deveriam ter como seus únicos canais de venda você vai fazer vendas pessoais você vai fazer venda através do seu e-commerce se você vai fazer vendas através de outros marketplaces então no lançamento de Facebook Shops em abril do ano passado ele falou olha a gente não é bom em gerenciar catálogo a gente não é bom ainda em fazer as transações a gente não é bom em ter uma série de meios de pagamento aqui quem faz isso muito bem são as plataformas de e-commerce então a plataforma que nasceu com o propósito de você ter um site e vender naquele site tem se transformado nos últimos tempos como o teu painel de controle de gestão para todos os canais de venda que você tem um hub que centralize os canais exatamente eu citei que no começo do ano a gente fez um painel falando sobre as tendências o que ia acontecer em 2021 o social commerce sempre está nessa conversa e no final a conclusão foi exatamente um desafio de integração porque o social commerce ele não pode ser entendido como algo que venha substituir o que se faz hoje e isso eu vejo que principalmente no mercado dos médios e pequenos tem-se muito essa impressão ah o dia que o facebook e o instagram deixar eu vender lá eu não preciso ter meu e-commerce eu vou vender só dentro do facebook e do instagram e isso é uma ideia bastante eu diria desviada do foco porque o próprio como você falou o próprio mark disse que ele não é bom nisso ele vai dar ferramentas para você se integrar ali e usar ele como mais um canal não como o canal e vale até a reflexão porque muito recentemente nós ficamos 24 horas sem o whatsapp não foi? sim o Brasil acho que o mundo todo ficou e cara quanto prejuízo isso não gerou para quem depende 100% da ferramenta né claro precisa ser considerado isso né não e a gente não nenhuma empresa de tecnologia está livre disso ninguém é é perfeito então você ter vários canais é fundamental e acho que um ponto importante dentro de todo esse discurso tá é que as pessoas como você mesmo falou as pessoas não se dão conta mas quando você começa a trazer para elas exemplos muito simples a respeito da falta de integração entre os canais é que elas percebem então você pensa ontem eu estava tendo uma conversa com uma pessoa que tem um pequeno varejo de rua e queria montar sua loja virtual as pessoas sei lá descobrem que eu trabalho com e-commerce e eu estava batendo papo com essa pessoa e ela falou cara estou começando a vender nas redes sociais e tal e eu falei então quantos vestidos desse aqui você tem na sua loja eu tenho um aí você vende no físico também beleza e se vendeu no online o que você faz se não tem profundidade de estoque como você vai dar baixa disso como você vai fazer a gestão desse teu catálogo você vai fotografar e tem uma única peça disso está tudo bem não tem problema mas e se vender no físico você tem que dar baixa lá do online quem vai fazer isso para você e aí é que as pessoas começam a se dar conta de que existe uma complexidade e da importância da integração entre os diversos canais eu acho que você está corretíssimo quando você fala que a gente precisa que o grande desafio está em integração e eu acho que é um dos principais papéis hoje das grandes plataformas de e-commerce e no caso da Shopify e isso vai acontecer invariavelmente para todas as plataformas que todo mundo usa a verdade é que as grandes parcerias dos últimos tempos têm sido nesse sentido de estar dentro das redes sociais e não precisar sair delas para eu efetuar e finalizar uma compra isso já está acontecendo em alguns lugares como aqui no Brasil com o Pinterest então a gente tem parceria com o Pinterest onde você não precisa sair de lá para fechar uma compra isso acontece já nos Estados Unidos com o Google Shopping onde você consegue fechar a compra integrado com a tua plataforma de e-commerce sem sair do Google Shopping você faz check-out ali mesmo no ambiente do Google você não vai entrar mais dentro do e-commerce isso é muito doido tá e eu tenho alguns exemplos para vocês aqui que eu acho que são interessantes que vão estar em um outro vídeo mas mais algo que reforça esse caminho para quem não sabe o WhatsApp dia desses pelo menos no meu celular habilitou a função de ter o catálogo de lojas e serviços dentro dele mesmo então eu recebi há três dias atrás a informação de que eu poderia olhar ao meu redor uma série de tipos de negócios diferentes segmentos diferentes e eu conseguia descobrir as lojas que estavam próximas de mim e me comunicar diretamente com elas então eu não tenho dúvida de que esses caras tá vão se tornar os grandes marketplaces do mercado porque eles entenderam que estavam perdendo o jogo e esse é um movimento sem volta então lembrando eles são geradores de tráfego são geradores de orders de pedidos mas não são canais únicos onde você deveria apoiar todo o seu negócio e eu queria mostrar eu queria mostrar para vocês duas tendências incríveis de integrações que a gente tem para retratar um pouco do que a gente está vendo acontecer basicamente a gente está falando de ter uma ferramenta como o TikTok por exemplo não só como um catálogo de produtos de ads perdão não só como uma ferramenta de mídia mas de fato eu consegui ter todos os meus produtos dentro do TikTok e lá dentro mesmo a pessoa conseguir clicar e finalizar uma compra isso é extremamente novo o TikTok fez um lançamento global disso com o Shopify e algumas outras plataformas dias atrás no evento global deles então assim é uma tendência inevitável e essa aqui tem dias também Diego essa daqui também é bem legal o que a gente tem o que a gente tem o que a gente tem Cara, a gente está falando de, assim, dentro do perfil do Spotify, eu poder ter produtos daquele artista, e quando eu falo artista, estou sendo muito amplo, tem gente que faz podcast, tem um monte de coisa lá dentro hoje em dia. Então, o cara que hoje tinha todo o merchandising dele e outros serviços, ele tinha um outro ambiente, não tinha como direcionar, hoje está lá dentro o catálogo de produtos dele dentro do Spotify. Então, gente, isso é tendência, vai acontecer cada vez mais forte. As redes querem aproveitar, monetizar junto isso, e fazer com que as pessoas encontrem aquilo que elas também gostariam de encontrar, que são produtos relacionados às buscas que elas estão fazendo. Vai acontecer com todos os lugares. E uma experiência de compra natural, você está lá na rede social, você está consumindo conteúdo, alguma coisa que te interessou, você consegue comprar ali mesmo. Mas isso mostra o quanto que a rede social, as redes sociais todas estão se movimentando para se conectar com as plataformas de e-commerce, para conseguir entregar essa experiência. Então, a gente, eu acho muito importante que se tire um pouco da mente a visão de que a rede social vai ser a plataforma de e-commerce, ela vai ser mais um canal, mas é um canal muito forte, muito potente, é um canal que tem força para mudar muito a regra do jogo, porque aí se você não tiver capacidade de se integrar a eles e de oferecer seu produto, seu serviço ali com uma experiência boa, você vai perder provavelmente uma onda que vai ser muito grande. Sem dúvida. E a gente não pode esquecer que a gente está no Brasil, né, Diego? Como você falou, o Brasil é o país das redes sociais, a verdade é essa, né? Eu não vejo... Eu que posso... Convivo com muita gente de fora, e aí vejo muito conteúdo de fora, eu vejo os vídeos do TikTok, a gente é muito mais divertido, muito melhor. Postagens em geral, o nosso perfil é de ser muito criativo, então eu acho que a gente tem um potencial gigantesco de explorar o comércio dentro das redes sociais e é o momento, gente, é o momento onde essa transformação está acontecendo. Aproveitem, especialmente canais como o TikTok, agora que está com os custos ainda abaixo para ads, vão lá que vale a pena. Não tenho dúvida. Sensacional. Eu não sei como não derrubaram a gente aqui, porque a gente está bem estourado. Desculpa. Opa. Saiu aqui, estou tentando passar. Mas olha aí, a Isabela foi boazinha com a gente. Obrigada. Só deixar aqui o último... Estouramos o tempo, gente. Pode falar. Nossos contatos estão aí para falar com a gente no LinkedIn. O Bruno é Partner Manager aqui da Shopify. A CRP Mango é uma agência parceira e expert da Shopify. São pouquíssimas agências experts no Brasil. Verdade. A CRP Mango é uma delas, mas, então, se alguém quiser falar sobre... Nós estamos na área de negócios aqui do Digitalks Executives. Somos um dos patrocinadores. Vai ser um prazer conversar com o pessoal. Isabela, me perdoe pelo tempo. Perdão, Isabela. Eu falei demais, gente. Obrigada, Bruno. Não tem problema, gente. A gente vai seguir aqui. A gente se vê. Até mais. Obrigada por todo o conteúdo, viu? Valeu mesmo. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.